Brasil 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 Pra mim Pra mim Pra mim Ah Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o reino No vingado Brasil Pra mim Pra mim Brasil Deixa Cantar de novo O trovador A melencore A luz da lua Toda a canção Do meu amor Quero Ver a satona caminhando Pelos salões Arrastando O seu vestido Rendado Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Brasil 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 Terra boa E gostosa Pra mim Pra mim Pra mim Oh Esse poder Que dá cor Onde eu amar A minha rede Nas noites claras De lua Brasil Brasil Pra mim Seu Um Seu Perdoa Obrigado.